É, e ele ultrapassando o John Hunter, ele rouba pontos do John Hunter, né? Não muitos, né? Tá até confortável a situação do John Hunter, mas é importante, porque ele ajuda o companheiro de equipe dele que tá ali na frente com o Custer. Ih, espalhou o 20, hein? É. Vem o Riley Herbst, batalha pela segunda posição, duas voltas faltando pro final do segmento. Lado a lado, 98, 20. Riley Herbst é o novo segundo colocado. E olha o 0-0 ali, Lipe. O 0-0 agradecendo que vai fazer a última volta ao Colo Custer, porque o seu companheiro de equipe Riley Herbst tá chegando nele, e tá chegando forte, Lipe Paiga. Pode ser que o Riley Herbst chegue em primeiro. Vamos ver uma volta para o final. Mergulha, Riley Herbst. Vem com tudo, número 98. Largulha do final do pelotão. Lado a lado agora com o Colo Custer. Vai conseguir a vitória do segundo segmento. O Riley Herbst vem atrás do John Hunter, na minha check. E Riley Herbst vai vencer o segundo segmento. Sensacional a recuperação dele. Vence o segundo segmento. O Riley Herbst recebe a quadriculada verde-branco. Lipe Paiga, que performance do Riley Herbst. Talvez um pouco tarde demais, né? Já que ele não escuta o título mais. Belíssimo trabalho de um dos nossos inimigos, número um aqui da X-Find City. É.